Você diz que não queria, mas me agarrou Feito uma gata no cio, você me arranhou Esse seu jeito felino de fazer amor Você me lambeu todinho, mas depois me olhou Me cravou as suas garras fazendo amor O que deixou de fazer eu quero é cuidar de você Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de você Porque é desse jeito que eu quero fazer Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de você Tô com toco e tô doidinho para cuidar de você Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de você Porque é desse jeito que eu quero fazer Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de você Tô com toco e tô doidinho para cuidar de você Você disse que não queria, mas me agarrou Feito uma gata no cio, você me arranhou Esse seu jeito felino de fazer amor Amor, amor, eu dou Você me lambeu todinho, mas depois me olhou Me cravou as suas garras fazendo amor E deixou de trazer, eu quero é cuidar de você Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de você Porque é desse jeito que eu quero fazer Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de você Tô que tô que tô doidinho para cuidar de você Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de você Porque é desse jeito que eu quero fazer Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de você Tô que tô que tô doidinho para cuidar de você Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de você Porque é desse jeito que eu quero fazer Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de você Tô que tô que tô doidinho para cuidar de você